Música Flores, acabei de entrar no ônibus, estamos indo para a Aparecida E demorou um pouquinho, na cama uma baita chuva, gente do céu Aí estamos aqui, estamos tudo de boa, agora já estamos saindo de Rosário Aí eu mostro o caminho para vocês lá, um pouquinho A hora que a gente chegar lá, que é a parte melhor, eu mostro mais para vocês, tá bom? Então é isso Música Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém Vamos professar nossa fé em Jesus Cristo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Então Flores, já chegamos em São Paulo, fizemos uma parada aqui Agora já são 10 horas, acabou de ter que dormir Estamos aqui Aí Acho que a gente vai chegar lá em torno de umas 4 da manhã, 5 da manhã, por aí Né, então Pessoal aguardando, tá? Mais uma parada Acho que eu vou continuar dormindo aqui, eu Estou indo e voltando Porque a viagem dá uma cansativa É bem cansativa, mas a estrada é longa ainda Mas eu achei que chegou até rápido, gente Mas é isso, a hora que a gente chegar lá Gravo para vocês O quarto é assim, ó Tem um frigobar, sei lá como que faz A TV Um espelho E um cabide E aqui, ó, o banheiro Olha a toalha, que delicadeza A vista Olha lá os bondinhos Dessa vez a gente tá em outro hotel Flores, o meu look é esse, tá? Um shortinho Essa blusinha Essa blusinha que vocês viram que eu comprei ela Coloquei essa Coloquei essa pulseira aqui E eu tô de mule, tá? Então, esse é meu look, tá? A mãe tá ali Dá um oi pro pessoal, mãe Oi, pessoal Não estão me aparecidas, gente Estão ali olhando os bondinhos Aí Daqui a pouco a gente vai sair, tá? A gente vai lá Conhecer Mostrar A basílica pra mãe A velha, não, tá bom? Então é isso, gente Daqui a pouco eu levo vocês também pra ficar ali, tá bom? Vamos acompanhar tudo Bom, Flores A gente tá saindo A gente tá no hotel Metrópolis Metrópole É isso aí A gente vai de escala Mas tem um elevador ali Só que na escada é bem mais rápido, né? Eu acho que Não sei se dá pra vocês verem aqui É isso Eu acho que é aqui O elevador é aqui, tá? Mas nós lá de escada mesmo A gente tá em quatro pessoas A mãe, o Daniel Outra mulher e eu, né? Então Estamos em quatro No mesmo quarto Então A gente já vai ir lá Ver se consegue ir lá na feira E E também lá na missa, tá? Das nove horas Flores Flores Olha a chuva que tá querendo vir Ela vai pegar a chuva, hein? É chique É chique Você achou bonito? Escoqueiro, sim Olha que lindo, mãe Viu, mãe? Na TV é uma coisa, né? Pessoalmente é outra Então a gente vai subir lá Eles estão reformando lá, gente Olha que lindo Amém. Agora que eles estão reformando onde é a frente, pessoal, aí a gente vai entrar por ali, ó, aqui entra, mas tá querendo cair uma chuva das boas, hein? Olha o que tem agora, gente, que lindo, as crianças do espaço infantil, ó, a igreja agora aqui ela tá vazia, gente, olha a estrutura por dentro, que coisa mais linda, cada detalhe, ó, casa de nossa mãe. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Estou muito grata, então vou ali comprar as velas e vou mostrar ali a casa das velas para vocês, é aqui, ó. A entrada da Santa é ali, é aqui, ó, onde vende as velas. E é isso, agora eu vou lá comprar, pagar minha promessa. Música Então, aqui tem vários tipos de velas, de formatos, que as pessoas falam promessa, né, ó, esse que é de seios, que alguém recebeu a graça, né, acende, não sei, algo assim. Tem de vários formatos, tem de boneco de cera ali, ó, tem de casas que pessoas conseguem comprar sua casa própria, o carro também, ó, tem de tudo que é tipo, gente, formatos de pernas, cabeças, de tudo, gente, sem imaginar, joelho, joelho. Agora eu vou ali pegar a minha vela do meu tamanho, é bom medir meu tamanho ali, peraí. Olha esse quadro que lindo, ele reflete, ó. E tem esse aqui também, ó, só que esse aqui é maior. É. E aí, mano, é? 1,55? 1,55. Não. 1,53. É, mais ou menos isso. É? 1,53. 1,53. 1,53. 1,53. 1,53. 1,53. É, bastante, né? É, bastante. Ah, tá. Lá vai a nossa YouTube com as suas onze velas. Então. Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Chegamos aqui Agora a gente vai lá Na missa, tá bom? E é isso Gente, eu vou gravar os três dias Mas eu vou gravar um de cada Porque é muita coisa, tá? Mas é isso Hoje foi dia de agradecer, tá? Ó Senhor Eu cantarei Eternamente Por sua amor Pusos, meus filhos A sua força e a sua honra Então agora a gente vai lá no shopping Vem algumas coisas Eu vou ver se compro uma Uma ring light lá Pro canal Olha lá Aham, maravilha Vocês viram, gente? Aí agora a gente vai lá no shopping O Daniel agora tem uma estátua O cantor Daniel está ali, ó Vou mostrar pra vocês Acho que é a estátua dele mesmo Vamos lá ver É aqui no shopping Na verdade é apoio ao Romero, né? Então Acho que é igualzinho É muito realista Olha Olha assim Tem até uma barba ali, ó Ali Olha o dente Igualzinho Aqui tem uma praça de alimentação Tem de tudo, gente De McDonald's pra cima Olha lá Olha o Mac Eu depois eu vou lá comer o Mac Mas eu acho que vou deixar pra mais tarde Olha lá, ó Primeira vez, hein? Aí agora a gente vai lá comprar os negocinhos Aqui tem bastante eletrônico É... Artigos religiosos Por aí Mas é muita loja, gente Eu acho que dá umas 300 lojas Olha que lindinho Eu quero comprar um imã de geladeira Mas eu não vou ficar mostrando tudo, não Gente É muita coisa, tá? De almoço peguei arroz Feijão Farofa Carne de porco Beterrama Uma salada de repolho E essa coxa de frango Gente, tô na correria Revirando pra achar a rig light Aí tamo aqui Compramos algumas coisas Jamais E compramos tudo ainda Agora eu vou tentar Ir atrás da outra Que eu encontrei Que é a única loja Que eu vi Bora lá Então, gente A gente vai agora Lá na feira Já comprei bastante coisa Aí vai ser um vídeo separado Vídeo de comprinhas Vou tentar ver se consigo gravar Um pouquinho lá na feira Mas eu não vou ficar arriscando muito Que é muito perigoso, gente Posso precisar alguém passar Com a mão aí Pode alguém passar Entender no celular Alguma coisa Seria muito perigoso Então É isso daí As comprinhas Vão ser um vídeo separado E é isso A Daniel tá lá A mãe Uma amiga da mãe lá Aqui é muito lindo Comprei um pau de selfie Pra melhorar a qualidade Tá ótimo Estão construindo aqui Reformando, né? Como se fala Ó, tem uns ferros aqui Aqui é enorme Gente do céu Você anda, hein? Mas vale a pena Olha A mãe Mas agora a gente vai lá, tá? Porque aqui tá garoando Não dá pra vocês verem Mas tá garoando Flores, ó A igreja tá ali E, ó É um pouquinho longinho Mas a feira já tá ali No outro lado É fora da basílica Podem ver que tem até um portão ali, ó Aí vou ver se consigo entrar lá Pra gravar pra vocês, tá? Então vamos lá Ó, Flores Aqui, ó A feirinha É bem comprida Aqui, gente Tem tênis, ó Ó, meias Gente, tudo Agora eu vou pesquisar os preços Só pra vocês terem noção Mais ou menos como que é, tá? Assim, assim Nossa, a diferença que faz Deixa eu ver Acho que coloca Olha, que diferença Olha lá Ó, dá pra enxugar a tela Olha, olha Olha lá, moca Olha lá Olha o celular no fundo, Daniel Olha, mãe Olha lá no fundo Olha lá pra você ver Olha, valeu a pena Até Vamos ver Até quando que tudo Tá, né? Olha lá Lourdes Agora estão subindo aqui Na Igreja Velha A gente foi tomar um açaí Paramos ali num bar Aí Agora a gente vai Indo lá, tá? Só tá eu E o Daniel Ele não deu oi pra nós, né? Dá oi Tá bem escuro aqui, gente É uma baita subidona, ó Isso tudo aqui de subida Aqui tem um monte de morro Tem que ter uma boa perna Pra andar aqui Mas a gente vai lá Porque parece que Abriu um shopping lá, né? Então Aí a gente vai ver certinho O mini shopping, né? Então é isso Tchau 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 Amém. Abri um mini shopping aqui, gente, perto da Basílica Velha. Amém. 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 Flores, estamos aqui no elevador. E agora eu vou encerrar por aqui, tá bom? Amanhã tem mais, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.